As provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estão chegando, hein? Vão ser em dois domingos seguidos, isso em novembro. Aqui na região, os estudantes estão nos últimos dias de estudo para a prova que pode garantir uma vaga em uma universidade pública. É aquela hora, né, de rever o conteúdo e também lidar com a ansiedade. Guilherme tenta uma vaga para cursar Medicina na graduação, mas para conseguir o curso que ele deseja, ele precisa enfrentar o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio é considerado um passaporte para entrar no ensino superior em diversas universidades. Há poucos dias da prova, o momento agora é para revisar o conteúdo. Muita revisão, muita questão, trabalhar em cima de erros anteriores, olhando muito o texto antigo, redação nota mil. E essa é a orientação desse professor de Geografia. Revisar o conteúdo e controlar a ansiedade são dicas importantes para ir bem no exame. Primeiro horário, a gente não quer nenhum estudante chegando atrasado na hora do Enem. Calma na hora de fazer, porque o Enem também pede muitas questões que são interpretativas. Precisa ter resistência, uma prova longa e confiança no que foi estudado. A prova do Enem é dividida em dois dias. São 90 questões em cada um deles. Além disso, os alunos vão precisar produzir uma redação que pode ser o diferencial na nota. Por isso, ficar atento aos assuntos do cotidiano pode fazer a diferença. Pautas em saúde que demandem, né, tenham ali algum problema social. Pautas em educação, então bullying, inclusão. Tentar reler algumas redações e entender onde ajustar o que ficou faltando. Mas sim, ainda dá tempo de fazer mais alguns textos. Ainda dá tempo de ajustar esses detalhes que ele encontrou problemas. Tentar melhorar. E a redação é uma das preocupações da Débora, que também busca uma vaga no curso de medicina. Ela até já tem uma estratégia para ir bem e está confiante que vai dar certo. Leio notícias, eu tento me manter atualizada, mas eu também vejo vídeos. Eu vou tentar, eu acho que talvez venha uma nota boa, assim. Eu lembro da minha época do Enem, a gente tem que lidar ali com ansiedade, ver o que a gente vai colocar na redação, qual o tema da redação. Realmente agora, os últimos dias, essa reta final, tem que ter muita concentração, calma, né? Ficar só pensando mesmo ali no dia da prova, mas também tentar descansar.